Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Carpinho. Minhas credenciais estão na tela. A empresa que eu vou analisar hoje é a Coelze, que olhamos aqui. Tem o nome de Enel Distribuição Ceará. Coelze, Enel Distribuição Ceará. Conhecida anteriormente como Companhia Energética do Ceará. Aí vem esse nome, Coelze. Tá. Bom, como é falado, já é do setor de energia elétrica. Olhando o seu balanço patrimonial, já vemos que para ficar sócio dessa empresa de energia do Ceará, você precisa ter pelo menos R$ 52. E vemos que o seu valor de mercado é R$ 4 bilhões. Então, uma empresa considerada grande, deve ser muito importante no estado do Ceará. Podemos ver que o seu PL é 12, significa que demora 12 anos para recuperar o dinheiro via lucro, como muito falo aqui. E então, você num cálculo básico, igual eu faço aqui muitas vezes, eu pego 4, pego o valor do RPA, que é o lucro por ano, por ação, 4,21, vira para o preço da ação, que é R$ 52. Vezes 100, aí a gente tem a porcentagem de 8% ao ano de lucro, sem tirar ainda os dividendos. Aí como pode ver aqui, 3, 4, 6%, então a empresa paga metade do lucro por ação, o que é bom, porque a outra metade ela reinveste na empresa e faz o valor crescer, continuar fazendo a empresa crescer, como podemos ver aqui, um ROI de 11%, o que é bom. Vou mostrar a margem líquida, é bícita e é bruta, que mostra que a empresa lucrativa tem uma margem de 6%, pelo menos, para não chegar no prejuízo. Preferia que fosse maior que 10%, mas é um demonstrativo de resultados que eu acabei de ver aqui. somente em 2015, 16, não, é proventos, é 2014, 15, que ela chegou perto de, não chegou perto de ter prejuízo, mas teve um lucro líquido de 100 milhões. Mas nos últimos 10 anos foi só lucro. E sempre pagou proventos menor que o lucro. Porque isso eu gosto muito. Isso significa que ela paga menos e reinveste o valor. Assim se atualiza, reinveste em tecnologias novas, cria mais usinas, etc. O valor é P para VP, isso é 1,85. Então ela está sendo cotada a valor de mercado, 1,75 vezes o valor patrimonial, que é quase 3 bilhões, ela está sendo vendida por 4. Então é justo, é considerado barato. Porque tem outras concorrentes que tem até 5 vezes o valor patrimonial, ela é somente quase 1. O justo seria 1. Então, como ela tem 10 anos de histórico, às vezes o mercado precificou por 4. E o valor patrimonial é 3 bilhões. Bom, o que a gente pode ver mais aqui? A dívida do yield é quase metade do valor do lucro por ação de 8% ao ano. O dívida do yield é 3,6% nesse ano. Como eu digo em análise, eu não invisto em empresas que pagam menos que 6% ao ano de dividendos. Então eu não sou sócio dessa Ecoelce, Energia Elétrica. Existem outras que pagam mais dividendos e têm lucro por ação maior. E outro fator interessante é a dívida bruta de 2 bilhões e 302 milhões. O patrimônio líquido é quase 3 bilhões. Até é menor que o patrimônio líquido, é aceitável. Só que está chegando perto do patrimônio líquido. Se existir opções que não sejam tão arriscadas em outros setores de outras empresas de energia elétrica, eu vou preferir os outros setores. Então ela teve um lucro de 328 milhões e ela vale 4 bilhões. Que é a porcentagem que eu falei aqui, de 8%. O que é bacana. É a empresa, é interessante, o código dela é COCE3. Também tem COCE5. Eu tinha visto. Beleta maior, aquilo aqui está mais caro. Então é caro que é. Eu só compraria, além do S-Código que está mais barato, tem direito a voto. Então é isso que importa. Bom, vamos dar uma olhadinha no site. Ver se é atualizado, se é do Enel de novo. é eu achei estranho o nome ser do Enel, né? O site já foi visto então em alguma análise. É mas eu vou dar uma olhada aqui que talvez eu tenha me enganado. não é o site do Enel mesmo, COCE3, COCE5, COCE6. Aqui é o site da Bovespa, Vocês podem ver também balanços patrimoniais por aqui, ó. Um tutorial rapidinho, viu? Está carregando. É que o site da Bovespa ele é ruim mesmo. Ele demora para carregar. Vou aproveitar para mostrar que agora dá erro às vezes, é uma tristeza. Eu ia mostrar o balanço patrimonial para vocês. A gente não dá mesmo, é difícil o site da Bovespa. Aqui tem tudo o balanço que podemos mesmo o balanço que está aqui tem números aqui. Então não foi possível, mas é o site da Enel. Não sei se é a mesma empresa ou faz parceria, mas é é isso que foi mostrado aqui. Até para entrar no site da Enel está difícil, não sei se é por causa da minha internet, mas esse é a análise dessa empresa. Por enquanto não invisto nela, mas é bom ficar de ouro porque é bacana ela conseguindo aumentar seu lucro, talvez eu invista nela também. Obrigado, gente, dê um gostei se gostou, dê um desgostei se não gostou, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal que vai ajudar o canal. Tchau, tchau, gente. Obrigado por assistir mais uma análise honesta de toda a Bolsa.